Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Não quero mais fingir, mas quero te servir, com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuí. Fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentimento. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aleluia! Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir. Aleluia! Aleluia! Fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir. Aleluia! Aleluia! Em tudo o que eu fizer, serei fiel a Ti, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo o que eu fizer, serei fiel a Ti. Aonde eu estiver, em tudo o que eu fizer, serei fiel a Ti. Glória a Deus. Aleluia. Agerei fiel no meu palate, em nome de Jesus.